Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Folador e estamos aqui para mais um vídeo de Clash of Clans no canal. Depois dos minijogos aí, de um dia só, que foi o Esquenta. Descobrimos que foi o Esquenta, né? Porque teremos jogos de clã dentro de 18 horas e 28 minutos, galera. E dessa vez, acho que vai durar três dias, hein? Não tem outro evento marcado para chegar, só os jogos de clã. Então, vai bombar o negócio aí no clã e no Clash. Chegamos mais a um final de liga. Ataque qualquer vila para entrar em uma liga. Mais uma vez, estamos aí iniciando uma nova liga, né, galera? Como que estamos de guerra? Temos uma guerra 5 contra 5 hoje aqui. Faltam 1 hora e 26 para começar. Todo mundo com suas tropas já preparadas para receber os ataques inimigos. E galera, uma dica que eu quero deixar para vocês, vocês que fazem jogos de clã direto. Repararam que a minha vila está suja? Olha quanta coisa para remover, quanto obstáculo. Então, esses obstáculos eu estou deixando para quando tem aquele... tem alguns desafios que você tem que remover 5 obstáculos, por exemplo, da sua vila ou da base do construtor. Daí eu já deixo aqui pronto qualquer coisa. Quando aparece aquele desafio lá, é um desafio que você faz papum ali em 10, 15 segundos. Diquinha aí para a galera. Meu clã está novamente quase cheio. 46 membros. Uma galera entrando, uma galera saindo. O meu farm atual é com somente curadoras. Estou com os restos de tropa aqui das doações para a guerra. Bom, eu já vou fazer o meu ataque aí para me marcar em uma liga. Vamos fazer um ataquezinho aqui na base do construtor. Minha super base do construtor que está nível 7. Vamos dar uma melhorada agora no quê? Coletor de Elixir. 200 mil. Bora melhorar esse coletor. Bora fazer um ataquezinho básico aí para a gente começar bem o dia. Meu último ataque foi derrota. Vamos trocar aqui as tropas. Galera, novidade. Desbloqueei aí o balão de ossos. Estou aprendendo a usar ele ainda. Mas estou vendo que vai ser bem bacana aí. Uma tropa nova aí para o cara dar uma variada nos ataques. E aí galera, o que vocês estão achando? Os jogos de clã gostaram deles? Está sendo legal aí para vocês? Eu consegui completar até hoje. Só uma vez aí com o clã a gente conseguiu completar toda a pontuação, habilitar todos os prêmios. Foi bem legal aí. Ajuda um monte aí. As poções, os livros. Realmente foi uma atualização bem bacana essa novidade que a Supercell trouxe. 53%. Sobrou só um bombardeiro. Ok, veremos. Vejamos. Vamos ver os seus segredos. Está atacando só de arqueira. Vamos ver o que vai rolar aí. Será que consegue? Esperamos que não. Está na cama. Está atacando bem tranquilo. O cidadão. Arqueirinha por arqueirinha. Eu gosto de atacar sim também, às vezes. Mas não quando eu estou com a torre de relógio acelerada. Ainda bem que eu não estou com a minha acelerada. O cara pega esses... Esse cara calma, tranquilaço aí. Quando eu atacar, pede um monte de tempo. Mas você é a estratégia, né? Tem que pensar. Tem que ver. Atacar da melhor forma aí que fique para você. Porque você acha que vai garantir uma alta porcentagem de destruição. Galera, para quem não acompanha o canal ainda, se inscreve aí no canal para não perder outras séries que estou fazendo. Super Mario Run. Todas as fases. De todos os mundos. Horizon Chase. Jogo de corrida belíssimo. Estou mostrando todas as pistas. E o Jetpack Joyride. O jogo aí muito divertido também para jogar nas horas aí vagas. São mais três dicas aí de jogos para você ter um celular bem legal. Confere lá. Tem playlist de cada jogo. E o nosso amigo... Acho que venceu. É. Perdi. Faz parte, né, galera? Ganhar e perder. Coisas na vida. Normais. Deixa eu ver. Eu estou sem nenhuma poção mágica aqui. Nada. Vamos dar uma acelerada de selixir negro. E vamos fazer um ataquezinho para entrar numa liga. Estou precisando de ouro. Muito ouro. Vou catar uma vila aí. Ó, essa primeira vila aqui já está legalzinha, ó. Acho que vou nessa aqui mesmo. A minha rainha está upando ainda. Vou largar aqui pelo lado do rei. Vou largar uma peca aí para segurar esse rei. E largar minha... Qual que seria o... O coletivo de várias coisas aéreas. Queria ter lembrado a palavra agora. Os gigantes eu falo minha manada de gigantes. Seria uma revoada de... De curadoras? Não. Umas quadras de curadoras. Manter o life aí da peca e do rei. Largar aqui umas fúrias para eles agilizarem. Não estou de brincadeira, não. Uns esqueletinhos ali matando as minhas curadoras. Que raiva. Ixi, Maria. Saiu as tropas de defesa. Três balões. Ah, meu Deus. Vão acabar com o meu rei. É, agora eles vão lá tentar acabar com a minha peca. Ah, meu Deus. Vai, pequinha. Vai. Vai. Aguente, resista. Cara, os balões nesse nível aí não é fácil, galera. Vai. Vai, pequinha. Vai. Vai. Mas esse, resistiu bravamente. Minha, vamos cair. Curadoras até morrer o ataque no acabo. Agora acabou. Ok. Em que liga eu estou? Cristal 3. Por conta aí dos jogos de clã, né? Às vezes eu desço bastante de liga porque eu só estou querendo completar os desafios, né? Por exemplo, eu tenho que destruir 15 torre arqueiras. Eu vou lá, mato as 5 torre arqueiras daquela vila e encerro o ataque, sabe? O cara fica na pressa e não... Aí acaba caindo de liga, né? Eu vou perdendo os ataques. É que eu quero cumprir os desafios. Ok. Foi derrota, né, galera? Então vamos mudar esse layout de trocas aí, se não deu certo, né? Vamos alterar isso aqui. Vamos somente de dragão agora. Estou usando fúria. Fúria é só fúria. Beleza. Um veneninho. E é isso aí. Vamos fazer mais um ataquezinho aqui na base do construtor. Para encerrar o vídeo. Quem sabe saia uma vitória agora, Widowmaker. Vamos trocar de tropa. Vamos largar um dragãozinho por aqui. Não tem nenhuma defesa aérea ali por perto. Vou largar uma aqui também. Vou largar uns gigantes para detonar essa aqui. Vamos largar todos aí mesmo. Se concentrarem. Vejamos. Vamos lá. Avante, gigantes. Olha um gigante em cima do outro. Olha o bug. Que massa. Um gigante em cima do outro. Adeus, esmagador. Vai, meu. Máquina de batalha. Vai. Acredito em você. Vai. Isso. Ok. Acho que vamos largar aqui, né, galera. Fazer mais uma destruiçãozinha aí. E o acampamentinho já era. E... Será que rola? Será que leva mais esse esmagador? Vai. Ah, não deu. Não rolou. Beleza. É, não deu para mim. Ele fez um ataque concentrado de bruxas. Clash of Clans. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Clash of Clans. Diário número 10. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo. Deixa seu like, por favor. Eu agradeço muito. Compartilhe com seus amigos, se puder. Se inscreva se não é inscrito. Para não perder mais vídeos de Clash e de outros jogos. E para dar uma força para o canal. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.